Fala aí galera, estamos aqui no Terra Brasil Prime para fazer mais um tutorial para vocês e hoje como matar o Skeletron Prime mais facilmente, beleza? Bom galera, vamos começar aqui com os equipes. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês antes de falar dos equipes, né? Ele para mim é o match boss mais difícil de todos, então eu aconselho vocês a matarem o Destroyer várias vezes e o Twins várias vezes para vocês conseguirem itens bons e coisas boas para depois matar o Skeletron Prime, tá? Porque o Skeletron Prime é um boss bem difícil, tá? Para muita gente é o match boss mais difícil de todos, então eu aconselho vocês a arrecadarem os melhores itens possíveis para matar ele. Vamos lá, começar. Itens Lightning Buds ou Spectre Buds, que vocês preferirem, são os itens obrigatórios, é uma Lightning Buds ou Spectre Buds e qualquer tipo de asa que vocês quiserem. Vocês podem ter uma asa de anjo, uma asa de demônio, uma asa de qualquer tipo, vocês levem a asa para dar aquela força, beleza? Agora os itens aconselháveis é o Star Veil, tá? Se vocês não forem usar mana ou se forem usar mana também, Star Veil é o item mais aconselhado que eu tenho no 6, que é quando eles dão dano em ti, tu fica piscando por mais tempo e caem estrelas em cima do inimigo, beleza? Se vocês forem usar mana, mana flower é um item obrigatório e aconselhado o Magic Cups. Se vocês não forem usar mana, nem se preocupem em pegar o mana flower nem o Magic Cups. Eu aconselho vocês o Charm of Meets, se vocês não forem usar mana, aí vocês podem pôr qualquer outro tipo de item em um lugar, tá? Mas eu aconselho o Charm of Meets pelo menos um, aí o outro vocês podem pôr, tipo assim, não for usar mana, só o Charm of Meets, aí o resto vocês, sei lá, peguem o outro, o último vocês pegam qualquer um, tá? Vamos para os itens e armas. Primeiramente eu tenho que dizer para vocês que eu vou usar a Terra Blade, que dá dois tutoriais parados, eu prefiro a Cutlass, mas eu vou usar ela, tá? Tá dois tutoriais parados na mesa aí, no meu inventário e eu não uso ela, então eu vou usar ela de parceria. Não esqueçam de ter primeiro uma espada, né? Uma espada deu um dano alto e um rock para caso de acidentes. Não esqueçam, caso vocês vão usar ou bala ou mana, então se vocês forem usar bala, aconselhado Mega Shark ou use. Mega Shark, como é que vocês conseguem o Mega Shark? Vocês vão matar o Destroyer, conseguir a alma dele, usar a alma dele para fazer a Mega Shark e tá aí tudo de boas. Aconselho a vocês também, um Arc Flash, o Shot Ball Short-Opite, que ele atira três flechas ao mesmo tempo. Se vocês forem usar bala e flecha, eu aconselho a vocês, a bala e Short Bullet, porque vai diminuir a defesa do Skeletron Prime e a Venom Blunt para dar dano venenoso no Skeletron Prime, tá? A Short-Opite Arrow é caso vocês forem usar a minha dica do Short-Opite Shot Ball. Então, a Short-Opite Arrow, porque quando ela vai, ela tem às vezes um retorno e esse retorno dá dano. Também a Venom Arrow, que dá dano venenoso e dá um dano bem alto. Bom, se vocês não forem usar bala, forem usar mana, Crystal Storm é essencial, porque é a metralhadora de mana, vamos dizer assim, porque ele é um livro que dá dano muito rápido e um dano bem alto até para a velocidade dele. Então, é isso galera. Nas poções, não esqueçam de mana, se vocês forem usar, não esqueçam, obrigatório, né? Uma poção de vida. Agora, vamos falar das poções. As poções são muito necessárias nesse boss, então eu aconselho, quantos mais vocês puderem, melhor. Tá? Vamos lá. A poção que eu meio que obrigo a vocês, né, é meio que obrigatória, é pelo menos ter um Christmas Pudding, ou um Pumpkin Pie, ou uma sopinha lá para melhorar vocês. Outro obrigatório é Regenerating Potion, para vocês regenerarem a vida mais rápido. Também é Archery Potion, se vocês for usar a minha dica do Short-Opite Shot Ball, beleza? Também, o último obrigatório é o Iron Skin Potion, para aumentar a defesa de vocês ao máximo. Esse boss é um boss que vocês precisam de muita defesa, diferente do Twins, que não é necessário de tanta defesa assim. Esse boss é muito necessário de defesa, então, aconselho vocês a levar várias Iron Skin Potions, etc, etc. Se vocês forem usar mana, não esqueçam do Mana Regenerator e o Magic Power Potion. E também, não esqueçam da nossa Bola de Cristal ali, etc. O resto vocês podem levar a gosto, tá? Agora, a armadura, eu, vocês, tem possibilidade de matar com uma armadura de Adamantite e Titânio, mas eu não aconselho vocês irem com ela, tá? Porque vocês vão, não é uma armadura que dá tanta defesa como uma de Short-Opite. Então, eu aconselho vocês matarem primeiro o Destroyer Twins, para depois pegar o Short-Opite, fazer uma armadura de Short-Opite melhorzinha, beleza? Se vocês quiserem também, podem ir com a Turtle Armor, tá? Porque é uma armadura que dá uma defesa extrema, porque esse boss é só defesa, beleza? Então tá, galera, vamos tirar do Autopase aqui, itens explicados. Eu vou com a armadura de Short-Opite, como eu havia ido com o Twins, e vamos invocar ele. Já estou todo buffado, já está de noite, invocamos o Filha da Puta. Eu vou começar aqui com a porra das flechas de Short-Opite, né? Que elas dão um dano de retorno. Nossa, vocês podem ver que elas voltam aí, ó. Estão vendo aí que elas voltam. Vamos lá, vamos lá. Esse boss é bem demorado, tá, galera? Então, aconselho vocês, quando começar a noite, vocês invoquem ele, tá? Não tentem, não vão dar um de louco invocar ele no final, porque no final ele já fica de dia, ele fica mais forte. Aí ele mata a gente, é automático. Bom, vamos lá. Vamos matar ele aqui. Eu prefiro acertar só a cara, tá? Pra não ficar perdendo tempo nos braços. Se bem que os braços deles atrapalham bastante, então eu aconselho vocês a matarem os braços primeiro. Eu aconselho, né? Mas como eu não faço isso e consigo passar, eu acho que vocês conseguem passar também. Mas eu aconselho a destruir os braços primeiro, depois a cabeça, tá? Eu vou só na cabeça pra matar mais rápido, porque se eu ficar nos braços, se eu fizer o vestorial, vai durar o quê? Cinco anos, né? E aí vocês não querem ficar assistindo cinco anos de vídeo, tá? Vamos lá. Ele já tá com 17 mil de vida, vamos usar o Uzi aqui, com a Isher Bullet, pra ele perder a proteção, né? Aí perde a proteção. Ele fica bem louco com a Isher Bullet, galera. Ó, um cara me mandou um domingo de amizade aqui. Não é, ele é Steam. Vamos lá, ele tá... Quando ele fica esse amarelo, esse amarelo alanejado, aí por causa da Isher Bullet, né? Vamos lá. Acho que ele tá quase morrendo, galera. Ó, vocês podem ver que a Isher Bullet tira a defesa quase que total do inimigo, né? Não esqueçam de ficar de olho na vida, né? Qualquer coisa bebe a poçãozinha. Fica de olho nos buffs também, caso o buff sumir. Então lá. Vamos matar ele, ele tá quase morrendo, galera. Ah, esqueci de falar pra vocês. Reutilizem o caminho que vocês fizeram no Twins e no Destroyer, tá? Vocês podem reutilizar nele, porque é muito útil. Porque vocês podem se movimentar, voar e etc. E ainda tem esse heart. Esse coraçãozinho aqui pra aumentar a nossa regeneração de vida, né? E caralho. Tiramos a defesa dele, vamos usar aqui um pouco. Matamos ele, acabei nem usando a mana, galera. Mas tá aí, dropou os itens. Fui usar a Terra Blade e matei ele ainda. Então, desculpa aí por dizer que eu não usei mana, mas... Tá aí, provavelmente a gente teria que ficar... Uhul! Como os outros bosses, tá? Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Matei o Skeletron Prime. Acabou o tutorial dos match bosses. Agora, terão outros tutoriais de outros bosses, depois dos match bosses e antes dos match bosses. Então, até aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu por que vocês assistiram no final. Avaliem o vídeo positivo. Tanto positivo, quanto negativamente. Vocês avaliarem negativamente e me digam o porquê e como eu posso melhorar, beleza? Não esquece de compartilhar no Facebook, Twitter, Orkut. Tudo que vocês puderem. Pros seus amigos verem. Sua família vê e... Sei lá, alguém que curte aí videogame. E curte Terraria. Vê aí. E me ajudar na divulgação do canal. Não esquece de avaliar o vídeo. Já falei isso. Não esquece de se inscrever no Biogamer que tem vídeos de jogos aleatórios. Se vocês gostam de jogos aleatórios. Tipo, Call of Duty e outros jogos. Não esquece de se inscrever no Biogamer. Também não esquece de se inscrever no Biogamer. Se você ainda não é inscrito. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por que a gente até a final. E... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.